De volta com o Vale Urgente, VaptVupt, né? Pra dar o recado aqui pra você que quer ter o sorriso dos artistas. A gente sabe que é no COP. Porque o COP tem equipamentos dos mais modernos para a tecnologia do sorriso. E você vai acompanhar esse vídeo e vai me dar razão. É o dente mais lindo do planeta pra você contagiar todo mundo. Mostra aí. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COP? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COP você pode! Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COP inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficaram perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COP. Com a COP você pode! Então, se você quer ter o sorriso dos artistas, são duas unidades à sua disposição. Uma em São José dos Campos, na rua 15 de novembro, número 359, no centro da cidade. A outra em Caraguatatuba, na rua Santa Cruz, número 57, no centro também. Sorriso dos artistas é no COP. Porque no COP você pode! Não temos mais tempo, sexta-feira está aí, é hora da gente partir. Vem aí, Solange Moraes, e se você não quer virar notícia, não cometa crime. Grande abraço a todos, um bom final de semana. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser. Legenda por Sônia Ruberti